Vamos lá então, Paulo. A primeira pergunta é para o Jair Júnior, da Rádio Transamérica. Paulo, você ignoraram obviamente as circunstâncias do jogo, por fato ter ficado com jogar meninas ainda no primeiro tempo, mas quando estavam a um, você fez duas alterações e uma delas tirou o Carlos Eduardo. Qual era a ideia de que o Atlético não perdeu força de contra-ataque sem o Carlos Eduardo? A ideia é, as pessoas que analisam não terem ideia do que é o desgaste de um jogador, com um jogador a menos, vindo de um jogo difícil contra o River, de viagem, então justamente para poder, assim como o Nicão que voltou da Covid e teve que sair, são situações que a gente tem que estar atentos. Infelizmente, a perda de um jogador acarretou um esforço a mais no momento que não deveríamos passar por isso, por tudo aquilo que tem sido essa sequência. A segunda pergunta do Jair Júnior, você disseram após o jogo contra o River, que o Atlético tem promoção de buscar uma vaga na Libertadores. Então o jogo de hoje era contra o adversário direto. Essa derrota muda alguma coisa? É hora de olhar primeiro para a turma de baixo? Ou segue acreditando que o Campeonato do Atlético é lá em cima? Não, o início do jogo do Atlético foi de quê? Acho que ali, o que eu não conversei com os jogadores, achei que começamos o jogo muito bem, tornamos as coisas menos difíceis, e aí perdemos um pouco de competitividade. Isso é uma lição que eu tenho que ficar, cara. Era um jogo que você poderia gerir de uma maneira muito mais inteligente do que nós fizemos. Ou seja, a equipe estava bem, fez um gol muito bonito da maneira como aconteceu, continuou jogando e pensando que as coisas pudessem acontecer de maneira fácil. Acho que foi um erro nosso, já conversamos com os jogadores, e que no futuro aí não pode se repetir. É um jogo que você podia ter gerido de uma outra maneira e ter facilitado muitas coisas para nós próprios. Agora a pergunta do João Guilherme, da Rádio Cap. A partir da expulsão do Thiago Helena, ouviu outro jogo no Maracanã, o que faltou para suportar a pressão do adversário como jogador a menos? A questão não é um jogador a menos apenas, a questão é aquilo que tem acontecido, em termos da equipe, da sequência de jogos, e ao perder no jogador, o esforço aumenta. E aí você tem que tentar, de alguma maneira, equilibrar isso em termos de jogadores com maior frescura física. Também tínhamos muitos jogadores que estavam voltando aí da Covid, foi o caso do Águia, o caso do Nicão, o caso do Santos, o próprio, embora o Santos seja um goleiro, não tenha tanto desgaste assim, e o próprio Canezinho que estava voltando. Então, são situações em que as circunstâncias todas pesaram, mas o que pesou mais foi o nosso erro estratégico, de começar o jogo muito bem, com as coisas acontecendo conforme nós havíamos projetado, a equipe atuar bem, faz um gol com uma jogada muito bem trabalhada, continua no jogo, mas depois perder um pouco o nível competitivo, talvez pensando que as coisas fossem continuar, e as coisas só iriam continuar se nós continuássemos a ser aquilo que fomos até a expulsão do Thiago. Segundo a pergunta do João Guilherme, o que podemos destacar de positivo ao longo da partida, e a semana cheia, com tão esperado tempo para treinar e aprimorar para o próximo jogo? Vamos tentar aproveitá-la, recuperando alguns jogadores que estão nessa sequência que eu me referi anteriormente, e treinando aqueles que estão voltando da Covid, o grupo está muito heterogêneo em termos de forma desportiva, não só nós, todos os clubes, que têm suas equipes passando por problemas de Covid, é natural, de positivo, muito pouco, que foi o início do jogo, aquilo que eu me referi. Nós temos que entender, e aí fica uma grande lição, depois de fazer um jogo tão competitivo, e o nosso desafio era esse. Começamos o jogo bem, era manter, e aí abaixamos um pouco a guarda, isso foi fatal. Agora duas perguntas da Monique Vilela, da Rádio Banda B, é uma que você já comentou, o quanto o fato de estar com o Homem a Menos, em reta final do primeiro tempo, influenciou no resultado? Não, é... Havimos vários jogos em que nós mesmos já tivemos jogadores no Homem a Menos, e isso não foi determinante para se perder. É óbvio que houve um desgaste, o Carlos Eduardo e o Kaysen, que estavam por fora com o Homem a Menos, se desgastaram mais, a ideia era refrescar um pouco com o Léo, que se padine, que teve muito bem no jogo da... da Argentina por aquele lado, e botar um jogador fresco, o Kaysen, que também fez um último jogo com muito nível, que foi contra o Atlético Mineiro, mas... sempre com a sequência toda, e mais o fato de jogar com o Homem a Menos, pesou bastante na nossa performance, em termos gerais, não só no aspecto físico, mas tático também e estratégico. Agora, a última pergunta, mais uma pergunta da Monique Vilela. No segundo tempo, o Atlético não teve nenhuma finalização, diferente da etapa inicial que o time criou mais. A que se dera essa diferença de rendimento nos dois tempos? Tem a ver com a primeira pergunta que você fez, eu respondi. O adversário, nós sabíamos que eles estavam com o Homem a Menos, que vinham para cima de nós, não conseguimos sair por uma série de motivos. Então, essa pergunta está intimamente ligada à primeira vez, a qual eu já respondi. Primeiro tempo nosso, nós poderíamos ter facilitado muitas coisas para nós próprios. Erramos, erramos, na maneira como deixamos de competir, e jogar, como estávamos a fazer até a expulsão do Thiago. Obrigado, Paulo. Valeu.